Neste universo só há uma verdade, e essa verdade é Deus, e essa verdade é Cristo. O mundo pós-moderno tenta convencer o homem de que a verdade não é absoluta, de que a verdade é relativa. O relativismo tomou conta da nossa sociedade, isto é, não existe um padrão único da verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, irmãos, isso distorce tudo o que Deus fez nesse universo. Antes de criar o universo, irmãos, só existia Deus. Portanto, a verdade é o próprio Deus. Se você tirar o Deus desse universo, não sobra nada. Então, Deus é a própria verdade, Deus é a própria realidade. Quando alguém diz para você que a verdade relativa é mentira, a verdade é absoluta, a verdade é Deus, só Deus é a realidade. A Bíblia mostra que Satanás tem um reino, porque os judeus acusavam de que Jesus expulsava os demônios, pelo maioral dos demônios, pelo chefe dos demônios, por Beuzebú. Então, Jesus responde, versículo 26, Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? O importante desse versículo é que Jesus reconhece que existe o reino de Satanás. Existe um outro reino, o reino de Satanás. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú. Então, aqui está claramente descrito de que Satanás tem o seu reino. Como surgiu isso? Qual foi a origem disso? Antes da criação, no universo só existia Deus. E não é esse universo limitado pelo tempo espátuo em que nós vivemos. Deus habita a eternidade. Então, só havia Deus. Aí Deus criou as coisas, os céus e a terra. E toda a criação estava debaixo do seu governo. Toda a criação estava debaixo do seu reino. Mas alguma coisa aconteceu, para que houvesse um outro reino. É isso que eu quero mostrar para vocês, o motivo da nossa luta. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, Tu, que debilitava as nações. Aqui menciona um personagem que tem por nome, ó estrela da manhã. Estrela da manhã. Estrela da manhã, em latim, vulgata. É Lúcifer. Lúcifer. Estrela da manhã. Então, nós tomamos esse termo, para nós o denominarmos. A estrela da manhã, Lúcifer. Quem era Lúcifer? Ele era o filho da alva. O que significa ser o filho da alva? Significa que ele foi um dos primeiros a serem criados no meio dos seres angelicais. Talvez o primeiro. O filho da alva. Então, ele foi designado por Deus, para seu cabeça, sobre todos os demais anjos. Esse é Lúcifer, filho da alva. Podemos ver isso em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ele, Lúcifer, tinha uma posição de destaque. Tinha uma posição de líder. Ele tinha o privilégio de permanecer no monte santo de Deus, no terceiro céu onde Deus habita. Ele era querubim da guarda ungido. Ele era aquele que estava mais próximo de Deus. Que guarda a glória de Deus. E a sua posição era tão destacada. Se você olhar para o livro de Judas, eu vou falar um pouco do versículo 8, para vocês saberem o contexto. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Quer dizer, existe alguns que difamam governos, difamam autoridades superiores. Mas não é assim com o arcanjo Miguel, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Por esse versículo, dá para você perceber que o arcanjo Miguel tinha uma posição, quando Deus estabeleceu, inferior a Lúcifer. Então, ele não tinha, não ousava fazer qualquer acusação informatória contra o diabo, contra Lúcifer. E apenas disse, Deus te repreenda. Isso quer dizer que esse personagem, Lúcifer, tinha uma posição de destaque, ou cabeça sobre todos os anjos, quando ele foi criado. Então, Lúcifer foi descrito aqui como algo, alguém identificado com Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso está no versículo 4, do mesmo capítulo. Isaías 14, versículo 4. Dá uma olhada. Então, proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás, como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Isaías 14 está profetizando a respeito do fim da tirania do diabo, do fim da tirania de Satanás. Quebrou, Senhor, a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações e com perseguição irreprimível. Já agora, descansa, está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Essa é uma profecia, irmãos. Depois nós pregamos o evangelho do reino e nós ganhamos essa luta. Nós vamos tirar, libertar essa terra da tirania dele. Vamos libertar, irmãos, as nações que estão debaixo de uma perseguição irreprimível. Essa é a nossa luta.